Pessoal, eu achou alguma coisa aqui, vamos olhar o que é, raposinha nova pessoal, e aí, não vai ficar, cama milhares de raposinha nova, Quieta! Dei quatro ou é seco, sei que tá dando tua CV aí. Deixa eu ver se é o bichinho aqui. Mostra-me a direita. Deixa eu ver se é o bichinho aqui. 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 Vamos lá, João. Hã?